Música 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 Vai matar o cara dentro, calma Vai matar mesmo Meu Deus do céu, cara É o cara de trancada, esse Vai matar o cara dentro, mano Viu? Que bagulho arde, cara Arde, meu irmão Vai matar o cara, velho Música 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 Vai dar um negócio, vamos mandar o cara dentro, aí Vai ver ele se entregar logo, vai ver que é essa onda que paga no carro Música 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 A gente abre agora e coloca mais no busco da velha. A luz tem força. É, não sabe não. Agora é amor.